Boa tarde, parceiros da PHB, sejam bem-vindos a mais um webinar. Eu sou o Ivan Vieiro Sartori, eu sou engenheiro eletricista aqui na PHB. Vou estar acompanhando com vocês hoje aqui. Me acompanha hoje o meu colega Fernando Schmidt. E o assunto de hoje vai ser aí, vocês estão vendo na tela aí já, né? Mas enfim, é a regulamentação da Lei 14.300, a resolução normativa 10.59. Alguns avisos já de antemão. Como sempre, esse webinar fica gravado. Então, se você está vendo ele no YouTube, já deixa o joinha aí para fortalecer o nosso trabalho aqui. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, os próximos webinars. Pessoal, outros avisos. Vejam aí, a gente colocou, anexou nos documentos aí, tá? Uma planilha atualizada de payback. Que a gente vai discutir aqui neste webinar. Prestem muito atenção, porque a planilha que a gente tratou no nosso último webinar, tá? Que vocês vão identificar como versão 7, ela está agora desatualizada. E eu explico para vocês porque uma ou duas semanas depois que a gente fez aquele webinar, tá? E teve aí a discussão exatamente da regulamentação normativa 10.59. Que alterou alguns parâmetros, tá? Esses parâmetros a gente vai estar discutindo aqui neste webinar hoje. E essa planilha, tá? V9, que quem está ligado aí já está talvez até brincando com ela, tá? Essa planilha está atualizada para ser enquadrada dentro da resolução normativa 10.59. Tá? Deixa eu passar aqui. Bom, como eu falei, né? Hoje estou aqui com o Fernando. Fernando, quer se apresentar aí? Claro. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Então, prazer estar novamente aí com todos. A gente agradece o empenho de todos em estar se atualizando com o setor. E como o Ivan já bem falou, eu sou aqui do setor da engenharia, né? O Ivan também. Nós vamos hoje estar comentando um pouquinho sobre as mudanças, né? Que a resolução 10.59 trouxe, revogando a 482 e as mudanças que ela trouxe na resolução 1000, que afetam diretamente o faturamento aí para sistemas de micro e mini geração distribuída. Nós tivemos, algumas semanas atrás, o nosso webinar falando, né? Sobre as mudanças da Lei 14.300, mas desde então nós tivemos uma reunião bastante importante da NEO, que concretizou algumas mudanças, porque até então nós estávamos bem preocupados, né? Com algumas questões que iriam ser colocadas na resolução. Então, menos mal que algumas coisas melhoraram. E a gente vai estar apresentando hoje essas mudanças em exemplos, né? Mostrando que realmente está muito bom o cenário ainda. Obviamente a gente sabe que o mercado, início de ano, sempre é um pouquinho mais devagar, né? Tem mudança de governo, então qualquer mudança de governo gera alguma incerteza. Mas com as mudanças que foram consolidadas na 10.59 e com o exemplo que a gente vai estar apresentando, aí o Ivan depois vai abrir essa planilha versão 9, né? Que é a atualização da versão 7 do web no ano passado. Vai dar para enxergar bem que o cenário é bastante favorável e que a gente tem aí um ano promissor ainda, tá? Então, um grande prazer e pode seguir o baile aí, Ivan. Então tá, pessoal. Vamos seguir aqui com a nossa apresentação. Vocês já devem saber, né? A regulação, a regulamentação normativa 10.59, ela veio para regulamentar a lei 14.300 e ela foi discutida e publicada agora em fevereiro de 2023, tá? A gente estava bem acostumado aí com a 482 e com a 687, tá? Então, se você pegar isso, já fica aqui a minha primeira sugestão, tá? Sempre lê na íntegra, né? A resolução normativa inteira. Então, eu deixo aqui já de antemão a sugestão para você ler a 10.59. Se você for ver lá no final dela, vai estar aqui tanto a 482 quanto a 687 foram revogadas e ela naturalmente alterou aí a resolução normativa 1000, que tinha sido publicada pela ANEL no final de 2021 com alguns parâmetros importantes para o sistema de compensação, enfim, uma série de fatores. Aí a resolução 1000 tinha agregado e a 10.59 alterou ela. Pessoal, uma coisa que é interessante ainda nesse primeiro slide comentar com vocês é para a gente parar de falar em resolução 482 e 687, tá? A ANEL vem aí com o movimento de agregar várias resoluções em uma só para facilitar o entendimento do setor, né? E hoje a gente fala de resolução 1000, tá? A 10.59 trouxe aí as alterações após a reunião que teve a ANEL, mas tudo isso vai estar na resolução 1000. Então, a gente até pode falar hoje de resolução 1000 e 10.59, né? Mas está tudo dentro do corpo da 1000. Então, hoje a realidade é a resolução 1000. A 482 já passou, a 687 já passou. Então, olhar aí para frente e estudar bastante. A resolução 1000 é bastante completa. É um documento, acho que, até me corrija, Ivan, mas acho que é mais de 200 e tantas páginas, se eu não me engano, né? Mas é muito interessante e quem está no setor precisa entender, né? Do início ao fim, essa resolução, tá? Quem ainda não conseguiu bater o olho, dá uma olhada lá, principalmente na parte de geração distribuída, né? Mas é interessante ler do início ao fim, porque agrega bastante para quem está no setor, tá? Então, vamos falar de regulamentação da REN1000, certo? Isso, Fernando, eu não sei exatamente se são 200 páginas, tá? Mas é bastante coisa. E além da 10.59, além da 1000, com certeza a lei 14.300, né? Para a gente poder se amparar caso qualquer coisa aconteça. Outro aviso, pessoal, eu tinha esquecido antes. Não deixem as dúvidas para o fim, tá? Vai tendo as dúvidas, vai colocando, porque chega lá no final, todo mundo quer perguntar e aí a gente vai passar batido pela sua pergunta, tá? Se você está vendo no YouTube todas as perguntas que aparecem nos comentários do vídeo, a gente responde depois, tá? Então, por favor, também pode deixar a sua dúvida aqui que a gente vai responder. Então, pessoal, a primeira questão que eu acho que vale a pena destacar, né? Que a gente vem vendo aí bastante ultimamente é o pagamento em duplicidade, né? Aquela coisa da taxa de disponibilidade, da TUS de fio B, ia ser pago os dois, ia ser pago só um. Isso aí, pessoal, na resolução normativa 10.59, tá? Culminou que você vai pagar, no mínimo, o custo da disponibilidade. Então, se por algum acaso, o custo monetário da TUS de fio B for inferior ao custo de disponibilidade, você vai pagar o custo de disponibilidade apenas. Agora, se por outro lado, você consumir mais monetariamente TUS de fio B, aí você não vai pagar o custo de disponibilidade. Então, ao final dessa apresentação, tá? A gente vai abrir a planilha, a gente vai dar uma brincada, a gente vai dar uma esplanada nela, mas vocês vão ver por essa tabela, até quando vocês estiverem calculando, que especialmente nos primeiros anos, desde a implementação da Lei 14.300 e agora da 10.59, o cenário que a gente vai ter vai ser muito semelhante ao que a gente tinha antes com a 482 e com a 687, porque a gente sabe que nos primeiros anos você vai pagar ali 15%, 30% da TUS de fio B e esses 15, 30% muito provavelmente não vão atingir o valor do custo de disponibilidade, portanto, você vai pagar o custo de disponibilidade, que é o que a gente tinha antes. Então, eu acho que isso cabe ser destacado como introdução a esse tema. E notem, pessoal, que apesar de ter mudado a resolução que a gente se baseia, o cenário, principalmente para a residência, está bastante semelhante. Então, muita gente acha, nossa, mudou tudo, está difícil de entender agora. Não, a gente ainda fala que o piso, o mínimo que a gente vai pagar é a taxa mínima, que muitos conhecem e é o que a gente sempre lidou, sempre teve o mínimo lá, os 30, 50 ou 100 kWh. Então, como o Ivo falou, nesses primeiros anos, principalmente, vai continuar assim. Então, o mínimo que o cliente vai pagar é a taxa mínima e ele vai continuar compensando grande parte do consumo dele. Então, o cenário não mudou tanto assim, principalmente para quem tem consumo mais reduzido, residência e comércios de menor porte. Agora, com os exemplos, vai dar para entender bem. Então, pessoal, como o Fernando já anteviu aqui, a gente vai ver alguns exemplos. Então, partindo do princípio que a gente está com uma entrada de energia trifásica. Só lembrando, pessoal, aqui a gente falou de custo de disponibilidade. Vocês estão vendo aqui na metade do slide esse custo de disponibilidade. Eu acho que todo mundo já está ligado nisso, mas vale a pena relembrar. Ele é dependente do seu padrão de entrada de energia. Então, se você tem um monofásico, vai ser 30 kWh. Se você tem um bifásico, vai ser 50 kWh. E se você tiver um trifásico, que é o caso do exemplo aqui, vai ser de 100 kWh, como eu coloco aqui. Outro parâmetro para facilitar o nosso cálculo aqui, pessoal, eu estou assumindo aí que 1 kWh é igual a R$ 1, para determinar o custo da disponibilidade. Eu estou assumindo também aqui que o valor da TUS de fio B é para cada 1 kWh consumido. Vai ser de um pouco mais de R$ 0,03. Da onde que saiu esse valor aqui, pessoal? A gente pegou lá da tabela da própria anel, o valor da TUS de fio B. A gente aplicou os 15% e está aqui os R$ 0,03. Então, retomando, entrada trifásica, disponibilidade de 100 kWh, e aí, naturalmente, o nosso custo de disponibilidade, como eu estou fazendo essa pré-determinação aqui no meu cálculo, vai ser de R$ 100. Porque a questão da TUS de fio B, do custo de disponibilidade, qual que eu vou pagar, é vinculado ao custo monetário e não a energia em kWh. Isso é bem importante. Então, outra coisa que eu estou assumindo, se esse meu cliente consumir e abater também 400 kWh, ele vai pagar o quê de TUS de fio B? 400 kWh, vezes os 0,0375, eu vou ter R$ 15,00 de TUS de fio B. Mas você está ligado, agora você deve estar pensando, já, ué, mas isso de TUS de fio B é menos, tá? É menos do que a disponibilidade, que seria, como a gente está vendo aqui, de R$ 100,00. Então, você vai pagar aí um complemento de R$ 85,00 para chegar no custo de disponibilidade. Aqui, agora, pessoal, a gente parte dos mesmos princípios, tá? Que a gente tinha visto antes. Então, 1 kWh, 1 real, o valor da TUS de fio B, 0,0375 centavos, também na RGE, também o mesmo custo total da TUS de fio B, disponibilidade, perdão, disponibilidade 100 kWh, também vai ser R$ 100,00, tá? Só que aqui, a gente tem um consumo bem maior, né? E aí, o que que vai acontecer se a gente tem um consumo bem maior? Ó, eu multiplico aqui o consumo, né? Que é também o que eu estou abatendo da minha fatura, R$ 4.000,00 vezes 0,0375 centavos, eu tenho um valor de TUS de fio B de R$ 150,00, e, portanto, nesse caso, eu não vou pagar este complemento, porque o meu valor da TUS de fio B de R$ 150,00 foi maior do que o custo de disponibilidade, que seria R$ 100,00, tá, pessoal? Então, assim, é um cenário muito melhor do que a gente está pagando a soma do custo de disponibilidade com a soma, com o valor da TUS de fio B, tá? É um cenário que, como a gente começou o webinar falando aqui, vai nos manter num cenário muito semelhante ao que a gente tinha aí na resolução normativa 482 e 687, tá? Especialmente para clientes residenciais. Pessoal, notem que aí, conforme o exemplo, é uma comparação agora monetária. Anteriormente, nós sempre fazíamos comparação de energia, né? Kilowatt-hora, se eu consumia mais do que a taxa básica, eu não me preocupava, eu só tinha que pagar aquele mínimo lá, no caso, o total. Se eu consumia menos, eu pagava a taxa básica. Agora, a comparação é, se o meu TUS de fio B, né? Por exemplo, neste exemplo, 4 mil vezes o valor 15% da TUS de fio B for maior que a minha taxa básica, eu esqueço a taxa básica, eu pago a TUS de fio B. Se ele for menor, conforme o exemplo anterior, que deu 15 reais, eu pago o valor monetário referente à taxa básica. Então, a base de tudo vai ser a taxa básica. Se a TUS de fio B, né? A porcentagem dela for maior que é a taxa básica, eu esqueço a taxa básica e pago o fio B. Se for menor, eu fico com a taxa básica. Então, é o menor dos dois, tá? No caso, é o que você vai... Se for menor a fio B, você paga a taxa básica, se for maior, paga o fio B. Vai ser o maior dos dois, na verdade, né? Então, é só isso que tem que entrar na mente. Agora, é uma análise monetária. Então, por isso que aqui a gente usou um real, né? O quilowatt-hora, para ser um exemplo mais fácil, mas vai depender do valor, né? Da tarifa da tua fatura e tu basta multiplicar o valor em quilowatt-hora da taxa básica, se for 30 quilowatt, se for monofásica, é 30, se for bifásica, é 50, se for trifásica, é 100, pelo valor da tarifa. Esse é o valor que tu vai ter como base de comparação. O maior entre esse e a TUS de fio B é o que tu vai pagar, tá? Essa é uma diferença grande que teve com essa alteração, que agora a gente compara valores monetários, tá? Isso aqui vale para a tal da GD2, que é quem entra depois do dia 6 de janeiro, tá? Quem está na regra anterior, a gente não fala em retroatividade nesse ponto. A gente vai falar depois no optante B, tá? Mas é outra coisa. E essa regra aqui vale para quem entrou depois dessa mudança, né? A partir do dia 7, na verdade, até depois, de janeiro, tá? Então, quem postou o projeto depois, certo? Pessoal, o Fernando está adiantando alguns temas aqui, tá? Mas é bom você ficar ligado aí porque a gente vai falar, sim, tá? Do B optante. A gente sabe que deu bastante burburinho, né? Nos últimos dias. E a gente tem aqui, sim, uma parte para falar dele, tá? A gente espera poder ajudar vocês aí na medida do possível, tá? Mas seguindo aqui, tá? Já falando, então, aí, agora, né? Sobre o B optante, tá? Não é só isso que tem de retroatividade, tá? Não é só B optante. Vai ter outros aspectos aí da TUS de G, né? Para quem está ligado aí, também tem questões de retroatividade. E para você ficar sabendo, não saia do web. Tá? Então, pessoal, A resolução normativa dessa, 59, tá? Infelizmente, trouxe alguns pré-requisitos que antes não existiam ou não eram bem assim, agora, para poder ter geração distribuída. Tá? O primeiro deles, pessoal, não pode ter autoconsumo remoto. Tá? A GD, agora, com B optante, não pode ter, não pode enviar e não pode receber. Esse é o primeiro aspecto aqui do B optante a partir de agora. Outra coisa, não pode ultrapassar 112,5 KVA do transformador. Tá, pessoal? A gente via alguns casos aí que poderiam ultrapassar. Agora, acabou isso. Não pode mais. Tá? E para finalizar, né? Só para reiterar ali o que a gente disse no primeiro, não pode enviar e nem receber excedentes de outras ou para outras unidades consumidoras que nada mais é aí do que o conceito de autoconsumo remoto. Tá, pessoal? É... Vocês... Talvez alguns aqui estão assistindo o web, nós já receberam cartas da distribuidora, o cliente recebeu a carta e veio buscar vocês, que tinha esse prazo aqui, né, pessoal, 60 dias para se enquadrar nesses requisitos, nesses três requisitos que a gente viu anteriormente. Tá? Primeiro de tudo, ó, são 60 dias a partir do dia que foi homologada e aprovada a resolução normativa 1059. Então, 60 dias a contar do dia 10 de fevereiro de 2023, o que nos dá hoje aí mais, no máximo, tá, umas três semanas para a gente enquadrar esses clientes naqueles requisitos que a gente viu ali. Outro... Algo que eu gostaria de salientar aqui, pessoal, é que se você não recebeu a carta, isso não vai te onerar de ter que adequar este cliente para ele ficar como B optante. Tá? Então, se você não recebeu a carta ainda, isso não significa que você não vai ser alterado depois para o grupo A ou que alguma outra coisa vai ser feita para o seu caso. Você tem que se enquadrar, você tem 60 dias. Mas e aí? Eu tenho esses 60 dias e eu não me enquadrei. O que que acontece, tá? Então, o que que vai acontecer, pessoal? Se você já era do grupo A antes de ser B optante, a concessionária, ela vai resgatar esse contrato, tá? Ele vai resgatar o que a gente chama de custo, né? E ela vai pegar lá a demanda que existia quando você era do grupo A e ela vai aplicar de novo em você. Caso você, desde o princípio, tá? Ou ela não tenha registro de você ser do grupo A ou você já começou como B optante, ela vai te enquadrar como a demanda mínima de consumo de 30 kW. Agora, um ponto extremamente importante nessa hora, pessoal, muitos clientes, inclusive, eu acho que a maioria que é B optante vai ter lá uma usina do limite da microgeração, tá? A maioria dos clientes que a gente vê aqui é assim, então 75 kW. Isso significa, pessoal, que você já sai aí pagando 45 kW de multa, né? Simplesmente por não enquadrar corretamente o cliente. Então, por que que a gente tá falando, tá batendo tanto na tecla pra você enquadrar o seu cliente como A, ver o que que é melhor pra ele? Ah, eu tirar ele do autoconsumo remoto? Ah, eu colocar ele como grupo A com demanda contratada de 75 ou o que for que ele tiver que contratar, porque se não vai acontecer isso com você, você vai pagar muito mais dinheiro do que se você não tivesse feito as adequações necessárias, tá? Então, para esses clientes pessoal, é bom vocês reverem, verem qual que é o melhor cenário pro cliente de vocês e aí, claro, fica aqui, né? Já aí a deixa que se for o caso depois sim ajuizar o caso mas enquanto o caso está ajuizado enquanto está em trâmite de justiça vocês estão com o cliente na melhor situação que tem pra aquele momento, né? Pra penalizar ele o mínimo possível, né? Eu acho que o Fernando talvez tenha algum comentário É, isso é bem importante pessoal, porque foi algo que aconteceu bem rapidamente, tá? Muitos clientes que recebem essas cartas às vezes recebem por e-mail e nem, não estão nem olhando essas cartas, tá? E aí pode acontecer isso que o Ivan comentou ao final do prazo de 60 dias eles compulsoriamente serem passados né? Pra uma demanda contratada por exemplo de consumo 30 kW que é o mínimo, né? E uma demanda nula de geração. O que que pode acontecer e que eventualmente vai acontecer com a maioria o consumo real dele, a demanda de consumo real dele é maior que 60 do que 30 então por exemplo se a demanda medida pela concessionária for 60 o que que vai acontecer? Ele vai pagar a demanda de consumo por 30 e ele vai pagar mais duas vezes o valor pela ultrapassagem ou seja ele vai pagar três vezes o valor pelos 30 que ele ultrapassou multa de demanda acho que grande parte de quem trabalha com o grupo a conhece mesma coisa com a geração ele tem zero contratado mas ele vai injetar alguma coisa então ele vai pagar multa sobre aquela potência injetada então isso é algo que a gente está visualizando daqui a alguns dias pode ser um grande problema então já estejam cientes disso como o Ivan falou quem se sentir lesado vai ter o direito de ajuizar isso aí pode ser que tenha muitos casos ajuizados porque a ANEL não entende como uma perca de direito adquirido fazer essa alteração no faturamento outras pessoas entendem advogados entendem como isso até a Bessolar a Barba Rubin fala bastante disso então cada caso é um caso vocês tem que analisar a situação do cliente vale a pena eu ajuizar opa não vou ser tão impactado vale a pena eu ir para o grupo A vale a pena eu tirar o autoconsumo remoto é uma análise que vocês vão ter que fazer outro ponto importante pessoal vocês vão ter que com toda a calma do mundo falar com o cliente de vocês que muitas vezes vai estar nervoso por essa situação porque no momento do investimento ele não imaginava isso até porque ninguém imaginava então vocês vão ter que explicar isso claramente para o cliente que não é culpa de vocês não é culpa do vamos dizer assim do setor é algo que foi entendido pela ANEL ela entendeu que isso estava na lei isso é bastante discutível mas vocês vão ter que sentar e conversar com o cliente para entender qual que é a melhor saída porque isso não é culpa do integrador e o cliente precisa muito bem entender isso que foi uma decisão tomada pela agência reguladora agora a gente tem que ver qual que é a melhor saída é adequar conforme está na regulamentação é ajuizar enfim cada caso vai ser vai ser diferente mas vocês tem que ter isso bem claro na mente para não chegar despreparados para o cliente quando ele questionar vocês em alguns casos eu até diria que é bom você se antever e até avisar o cliente dessa situação os casos que vocês têm mais proximidade com esse cliente para prestar alguma assessoria porque ele eventualmente vai chegar até você seja antes dessa decisão ou após no momento que ele vê que ele está pagando multa então é algo para vocês estarem bem ligados certo pessoal desculpa eu li uma pergunta aqui eu vi que ela é do Geraldo só não peguei o sobrenome desculpa aí Geraldo não viu o seu sobrenome mas ele pergunta se a regulamentação da lei 14300 então a resolução normativa 1059 ela altera os projetos postados antes do dia 6 então Geraldo para te responder a gente está discutindo uma das coisas sim que altera projetos postados antes do dia 6 de janeiro de 2023 e depois a gente vai discutir outra que também pode não é que vai pode ser alterado que é a TUSDG espero que eu tenha resolvido aí a sua pergunta teve uma pergunta também interessante só aproveitando o gancho e para não perder aqui a leva por exemplo eu já vou explicar a pergunta que talvez já seja a resposta se eu tenho um cliente que é optante B e ele envia créditos para outro cliente o que vai acontecer eu vou ter que tirar esse receptor de créditos do meu rateio a pergunta é esse cliente que antes recebia créditos vai poder instalar um sistema e continuar no direito adquirido que antes ele tinha não porque esse vai ser um novo sistema então vai ser uma nova homologação consequentemente vai entrar nos novos nas novas regras esse é um ponto que está bastante conflitante para os clientes então é algo como eu já vinha falado bem que vocês vão ter que analisar o que vale a pena tirar o cliente optar pelo grupo A ajuizar mas se vocês tirarem o cliente e instalar um novo sistema nele ele vai entrar nas novas regras beleza pessoal garantia de fiel cumprimento isso foi algo já trazido pela lei 14.300 mas que agora foi regulamentado esse slide que vocês estão vendo ele é 100% extraído da lei 14.300 então só para a gente resgatar 2,5% do valor em contrato para projetos com potência igual ou superior a 500 kW e inferior a 1 MW e 5% do valor em contrato para projetos com potência igual ou superior a 1 MW outra coisa ainda sobre isso como é que eu resgato essa garantia de fiel cumprimento que eu acho pertinente destacar aqui é que se você desistir do projeto depois da emissão do parecer de acesso você tem 90 dias depois da emissão do orçamento para solicitar a desistência e portanto recuperar essa garantia de fiel cumprimento ou então depois que a usina começar a gerar energia você tem 30 dias para resgatar a garantia de fiel cumprimento agora pessoal a gente vê aqui como que isso foi regulamentado essa parte sim que é a parte nova que a 1059 trouxe então vocês estão vendo aqui no slide já a fórmula garantia igual a percentual então o percentual que já estava descrito na 14.300 está aqui 2,5% se for igual ou superior a 500 kW e inferior a 1000 kW 1 MW 5% se for igual ou superior a 1 MW 5% aqui eu gostei da 1059 porque deixou bem claro que é incluindo também 1 MW então esse ponto aqui a 1059 ainda que pior para o setor pelo menos ela esclareceu pelo menos ela iluminou essa questão então vamos voltar aqui percentual a potência do projeto lembrando pessoal o que é potência para a NEO o que é potência para a concessionária é a limitante do projeto então se o menor dos dois do módulo inversor for módulo vai ser a potência de módulo se o menor dos dois for de inversor vai ser a potência do inversor maioria dos casos a gente sabe que a limitante é a potência do inversor por questões de sobrecarga que não cabe bem a este webinar vou tentar manter o foco mas vocês podem procurar no canal da PHB vai ter um webinar falando sobre vantagem de se sobrecarregar o inversor voltando aqui a potência do projeto vezes o preço pessoal o preço é algo que todo mundo estava incerto vai ser em cima do valor do contrato vai ser em cima do valor da RT a NEO que vai dizer a concessionária que vai dizer quem que vai dizer então a gente vê aqui pela resolução homologatória 3171 vocês podem pegar isso aí no Google só digitar resolução homologatória 3171 para quem quiser ver para geração distribuída fotovoltaica esse valor da fórmula esse preço da fórmula é de 4 mil reais por quilowatt então isso também é um ponto pertinente porque se fosse da própria responsabilidade do integrador informar esse valor ele poderia informar o valor que não é na verdade tão condizente com aquele projeto para tentar minimizar essa garantia de fiel cumprimento a NEO tentou resolver isso com essa resolução homologatória 3171 então aqui a gente faz um exemplo pessoal muito simples para facilitar o entendimento eu estou aqui com uma usina de 1 megawatt ac eu quero dizer aqui 1 megawatt em potência de inversores e 1,4 megawatt pico então 1,4 megawatt de potência de módulos fotovoltaicos o valor da garantia de fiel cumprimento então se tratando dessa usina quem que está sendo limitado é o inversor a menor potência dos dois é 1 megawatt ac então essa é a minha potência de projeto sabendo a minha potência de projeto eu também sei o percentual e o valor está aqui 4 mil reais por quilowatt então aqui já fica aquela primeira sugestão de digamos de matemático para quem se lembra talvez lá do ensino médio se a gente colocar aqui as medidas fica fácil de a gente trabalhar com as grandezas então tem o quilowatt em cima corto o quilowatt que está embaixo eu tenho 5% 5 dividido por 100 vezes mil está essa potência de usina que está em 1 megawatt então de mega a gente tem que passar para quilo a gente faz isso multiplicando por mil então está aqui mil quilowatt o tamanho da usina vezes 4 mil que é o que a gente sabe lá da Nel então pessoal a garantia de fiel cumprimento desse projeto é de 200 mil reais isso é muito importante porque agora a gente vai precisar ter que estar lidando com essa questão no orçamento na proposta na negociação com o cliente porque imagina você aí fazer uma venda desse mesmo caso aqui você está tratando lá com o cliente seu com uma usina desse tamanho aqui e eu tenho certeza que para tratar de uma usina desse tamanho é uma pessoa que vai ler que vai tentar entender o que está investindo e você não colocou essa garantia de fiel cumprimento na hora da apresentação da proposta da negociação do contrato você fez a venda e daí chegou esse boletão aí para o seu cliente nem passou pela sua mão chegou direto na mão do cliente com sorte aí ele vai só rasgar o contrato não vai ter uma discussão mais digamos acalorada então a nossa sugestão aqui é que você trate desse valor aqui na negociação que você inclua esse valor no seu orçamento para não pegar o seu cliente desprevenido e evitar aí que uma venda bem executada uma venda técnica com números vá por água abaixo por causa da garantia de fiel cumprimento então muita atenção para essa questão aqui tá pessoal quer complementar Fernando acho que é isso a Nel pelo menos deixou bem claro qual que é o valor por quilowatt cobrado isso era uma grande dúvida anteriormente a resolução 1059 então você sabe que é 4 mil por quilowatt você sabe qual que vai ser o tamanho da usina de vocês como o Viva bem falou a potência limitante se tiver mais potência em modos a limitante vai ser o inversor se tiver menos potência em modos a limitante vai ser os módulos então basta multiplicar e ter essa negociação com o cliente o cliente deseja colocar esse valor no orçamento e já te pagar isso de antemão para você pagar a concessionária é uma negociação ah não o cliente quer receber esse valor e depositar na conta da concessionária ou conforme for a decisão dele também é outra opção mas isso precisa ser conversado com o cliente para não ser uma surpresa lá na frente porque é um montante grande 5% de uma usina querendo ou não é um montante grande então isso precisa estar muito bem apalavrado e muitas vezes até escrito em contrato para que não tenha nenhuma surpresa depois quando essa conta chegar então só para fazer o fechamento dessa questão pessoal garantia de fiel cumprimento ela começa em usinas iguais ou superiores a 500 kW então usinas abaixo disso não tem garantia de fiel cumprimento e só para terminar também nesse resgate aqui esse valor ele é corrigido pelo IPCA então esse é o índice que vai corrigir o valor de vocês tá seguindo aqui pessoal agora o senhor Geraldo tinha questionado antes sobre alterações de projetos postados antes do dia 6 de janeiro desse ano TUS de G é uma delas tá então fiquem ligados aí com nós o que que aconteceu pessoal resolução normativa 1059 ela trouxe a possibilidade tá de cobrança do grupo B através da TUS de G tá cobrança de demanda eu quero dizer tá então como que é feito isso pessoal existe aí uma formulinha né bem simples aqui a demanda de injeção né a potência de injeção menos a potência de consumo vezes o custo da TUS de G tá então pra elucidar já bem bem primeiro né pra gente entender bem pra você ter essa cobrança da TUS de G você tem que ter um equipamento né no caso um medidor capaz de aferir tanto a demanda injetada quanto a demanda consumida né porque o principal fator aqui o principal componente do cálculo é exatamente essas duas demandas né então só poderão ser cobrados de TUS de G clientes que tenham esse tipo de equipamento já de antemão né respondendo lá o Geraldo isso aqui infelizmente é algo que pode ser retroativo né então clientes aí que tenham feito o seu sistema antes da 14300 antes da 1059 eles podem sim ser cobrados por TUS de G contanto que o equipamento deles sejam capazes de medir demanda injeção e demanda consumo tá então os pré-requisitos né já falei aqui o medidor né capaz de aferir e além disso né pessoal importante que recebam um aviso prévio de dois ciclos de faturamento né um aviso prévio tá uma coisa importante pessoal antes da gente se desesperar vai trocar o medidor de todo mundo e agora o que eu faço né não é bem assim né pessoal existe existe uma finitude nos recursos financeiros na nos funcionários das concessionárias na mão de obra que ela pode fazer e quem tá verificando isso é a própria ANEL né então existem critérios aí de mínimo custo global e eficiência na alocação dos recursos que a concessionária mesmo vai ter que justificar para a ANEL e se a concessionária não conseguir justificar ou se não for do entendimento da ANEL que isso está sendo uma boa alocação de recursos perdão no momento de revisão tarifária a concessionária ela pode não ser ressarcida por isso tá então eu acho que não é necessário a gente ficar tão desesperado quanto a essa questão tá a gente vai ver aqui um exemplo agora até de clientes residenciais que nem faz sentido né a instalação desse tipo de medidor quanto mais da cobrança da TUSDG são alguns casos bem isolados aí que a gente pode ser que tenha cobrança de TUSDG que a gente vai ver aqui tá falando só sobre a pergunta aqui do Jaime que já é pertinente agora antes do exemplo ele questiona o cliente irá pagar a TUSDG e FUB caso a potência injetada seja maior do que a consumida sim se ele tiver uma potência uma demanda de injeção maior do que a demanda consumida além daquela questão da TUSDF ou a taxa básica taxa mínima ele vai também pagar essa demanda de geração mas agora a gente vai ver que isso não é de se desesperar muito por conta que o cliente vai ter um consumo muitas vezes muito próximo ou até superior àquela demanda de injeção então essa demanda não vai existir quando a demanda de consumo for maior e quando ela existir o montante não é muito considerável então pode seguir por exemplo mas sim se a demanda de injeção for maior que a consumo ele paga as duas coisas ele paga a TUSDG e paga a TUSDFILB são coisas separadas beleza vamos passar aqui então na verdade antes de passar por exemplo a gente ensina aqui muito brevemente como é que vocês vão pegar essa TUSDG para grupo B no site da NEL você pode entrar aqui nesse link esse link está na nossa tabela vocês podem ficar tranquilos quanto a isso é só clicar ali que vocês vão acessar você vai vir aqui vai ter esses menuzinhos aqui você vai selecionar então a concessionária que você quer o tipo de processo você vai colocar todos o ano você vai pegar o último ano obviamente e você vai acessar aqui tem o logo de um PDF aqui em atos regulatórios você vai baixar ou acessar esse PDF e dentro desse PDF eu só peço cuidado aqui pessoal da CPFL paulista até foi tranquilo de eu achar mas o que acontece eu peguei uma concessionária desculpa não vou lembrar qual que era agora que estava até ali B4 convencional tinha os custos beleza mas daí o B geração não tinha aí eu simplesmente desci a página eu vi que estava logo no primeiro cabeçalho fragmentaram a tabela eu quase fiquei desesperado ali porque eu não estava achando mas então aqui CPFL paulista está bem bem tranquilo a gente só pega aqui o grupo B geração e aqui eu acho que cabe destacar que a gente já vê aqui dois tipos duas classes aqui classe tipo 1 classe tipo 2 a classe tipo 1 ela vai ser mais barata porque não existiram obras para conectar aquela geração distribuída à rede e a tipo 2 é a demanda a TUS de geração que houveram obras para conectar aquele cliente para conectar aquela usina na rede então essa essa é a primeira distinção que a gente já tem que fazer aqui e aí aqui só tem pessoal só pode voltar aí rapidinho que agora é importante vocês entenderem estes conceitos porque isso aqui não existia anteriormente então é algo que vocês vão ter que estudar aconselho a vocês pegarem alguns PDFs desses no link que a gente vai passar para estar lendo comparando qual que é a demanda numa concessionária qual que é a demanda noutra essa questão de tipo 1 e tipo 2 é bastante importante o que a gente fala normalmente a demanda cobrada vai ser a tipo 1 que é quando não há obras na concessionária para atender aquela UC principalmente para UCs que instalam uma geração pequena dificilmente vai ter uma obra na rede por causa daquilo mas quando houver a obra aí vai passar a ser tipo 2 então notem que tem uma diferença grande de valores é praticamente o dobro ali no caso da tipo 2 isso é importante para vocês calcular o custo que esse cliente vai ter depois com a demanda se for o caso outro ponto vocês vão utilizar a tarifa de aplicação não a tarifa base econômica isso tem nos documentos da NEO quais que são o que quer dizer cada coisa a gente não vai entrar aqui no mérito porque senão vai ficar um webinar muito comprido mas só deixar claro que usa a tarifa de aplicação quem tiver interesse busca na internet qual que é a diferença das duas que vai ser fácil de vocês encontrarem mas foco aqui na questão do tipo 1 e tipo 2 é uma diferença grande de preço então vocês vão ter que entender só qual que é a diferença um vai ter obra na rede outro não vai ter certo? só para frisar também para reforçar pessoal notem que no começo dessa apresentação a gente estava falando de TUS de fio B e é a unidade que a gente estava tratando era em quilowatt e hora porque é energia agora TUS de G a gente está tratando de demanda então se vocês virem aqui se vocês enxergarem aqui no começo da tabela está pagando por demanda então é reais por quilowatt por potência não é por energia então são duas coisas distintas só para deixar bem claro isso aí vamos falar do exemplo pessoal a gente estava comentando agora então se eu tenho lá um sistema de 5 kW AC então o meu inversor é o PHB 5000 TDS vocês estão ligados aqui no nosso modelo de 5 kW inversor e a potência de módulos 6 kW pico e durante o mês lá que foi aferido que foi faturado desse cliente se mediu uma carga uma potência máxima de carga uma demanda de carga de 3 kW então vamos resgatar aquela fórmula faturamento uso e injeção igual a injeção menos consumo vezes TUS de G então 5 kW que é a potência máxima do meu sistema então eu estou assumindo que em algum momento durante todo este mês de faturamento o próprio medidor da concessionária conseguiu identificar lá 5 kW ou seja não existia nenhuma carga sugando naquele momento do sistema fotovoltaico então 5 kW menos 3 kW que é a nossa potência de carga que é a maior potência de carga ferida naquele mês vezes 4,77 pessoal esse 4,77 para explicar para vocês é o que a gente viu aqui é o tipo 1 da CPFL paulista eu simplesmente resgatei esse valor daqui e para esse mês então esse consumidor pagaria R$9,54 somente da TUS de G aqui eu não estou fazendo análise de nenhum outro valor o ponto aqui importante pessoal que é um dos motivos para a gente não se desesperar é que se a potência de injeção for menor ou igual que a potência de carga o cliente não vai pagar pela TUS de G então se no lugar desse 3 kW eu tivesse por exemplo 7, 8 kW que numa residência a gente poderia encontrar num chuveiro a gente poderia talvez somar o chuveiro com alguns outros equipamentos elétricos que podem estar sendo usados simultaneamente então numa residência não é difícil da gente passar desses 5 kW e aí para esse caso que aqui fosse 8, 7 kW a potência de carga é maior do que a de injeção então a gente não pagaria pela TUS de G tá pessoal então não vejo motivos para grande desespero nessa questão da TUS de G é claro que é importante a gente saber para casos por exemplo que a gente tem um sistema com a potência típica de 40, 50 kW dificilmente a gente vai ter uma potência de carga somada dessa mesma grandeza ou seja também 50, 60 kW de carga não é sempre que a gente vai ter e aí sim a gente vai ter que partir para um cálculo da TUS de G para poder explicar para o nosso cliente de onde está saindo aquele custo que ele está pagando para a concessionária uma coisa que é importante falar Iva também que esse caso aqui é um residencial então vamos usar esse exemplo essa demanda ela não é fixa mês a mês esse valor pode ser cobrado ou pode não ser porque tem meses que tu pode consumir mais do que tu injetou a tua demanda de consumo pode ser maior do que a demanda de injeção e tem meses que a tua demanda de consumo pode ser menor que a tua demanda de injeção um exemplo tu tem um chuveiro de 7,5 kW em casa no verão tu vai tomar banho com uma temperatura mais fria pode ser que esse chuveiro esteja funcionando a 2 kW um exemplo e vamos dizer que ao mesmo tempo tenha mais um ar-condicionado de 1 kW ligado e mais algumas cargas que a demanda total dá 3,5 a demanda máxima naquele mês foi 3,5 e a tua demanda máxima de injeção nesse mês que é verão normalmente tem uma injeção maior foi de 5 então nesse mês de verão tu pagou 5 menos 3,5 então tu pagou 1,5 kW de demanda agora se tu olhar um cenário de inverno por exemplo em que tu vai estar tomando banho talvez com aquele chuveiro no máximo só o chuveiro em si tu já vai ter uma potência maior que a tua demanda de injeção que já naturalmente tende a ser menor então notem que isso é algo bem variável então não é um valor fixo mês a mês tu pode ter ou pode não ter essa cobrança e como que é a cobrança dessa demanda que eu vi que tem uma pergunta do Everton em relação a isso o medidor quando ele for trocado notem que o medidor precisa ser trocado o medidor convencional de residência não faz essa medição demanda se a concessionária quiser cobrar essa demanda ela vai precisar trocar esse medidor mas como que é feita essa medição o medidor basicamente vai fazer a média a integralização da demanda a cada 15 minutos então esse é o convencional pode ter algo diferente mas esse é o convencional então a cada 15 minutos ele vai fazer a média de consumo e vai te dar uma demanda a maior demanda medida no mês durante na verdade o período de faturamento a maior média desses 15 minutos vai ser a demanda medida é a demanda máxima então se a demanda máxima em 15 minutos no mês de injeção foi 5k vai ser esse o número utilizado e se foi 7.5 por exemplo de consumo esse vai ser o número utilizado então é a mesma forma que funciona no grupo A então o que é importante observar é que não é um valor fixo notem que se vocês pegarem uma fatura por exemplo agora de março ou abril que teve uma cobrança de 10 reais de demanda esse número não é verdade para os meses seguintes ele pode ser diferente pode ser zero pode ser maior então é uma análise que vocês vão ter que fazer em cada caso mas notem que em sistemas de potência baixa residenciais dificilmente você vai pagar um valor alto de demanda porque provavelmente você vai ter uma demanda medida de consumo maior do que a de geração o que pode não ser verdade em sistemas maiores talvez um sistema de 75k que tem uma carga mais linear um comércio que tem uma carga mais linear talvez a sua demanda de consumo máximo seja 30, 40 então você vai ter um gap maior entre geração e injeção ao meio dia por exemplo e o consumo então tudo depende da curva de consumo e da curva de geração desses locais pessoal eu acho que eu acho que fica bem claro a importância aqui da gente fazer a venda técnica para o cliente agora vocês vejam aqui que a gente está lidando com questões que não não apareciam antes e não são triviais então para residencial até pode ser que não tenha tanta mudança mas como o Fernando falou agora para clientes tipicamente comerciais convém muito conversar com o cliente convém muito entender como é que é a linha de produção como é que é o horário de funcionamento fazer um levantamento de carga ver quantas pessoas tem no local que horas que encerra o expediente tudo isso aí vai auxiliar vocês depois a montar o cálculo do payback então fica aqui já a minha dica converse com o seu cliente pessoal tem bastante gente questionando o material ele vai ser disponibilizado a gente já comentou mas a gente deixa aqui de novo registrado vai estar no youtube essa gravação provavelmente está no início da semana que vem tem um tempinho aqui da edição mas vai estar lá e vai ter também o link tanto da apresentação quanto da tabela a tabela que depois a gente vai apresentar vai ter também um QR Code aqui para vocês baixarem então fiquem tranquilos tudo vai ser disponibilizado quem porventura tive que sair um pouquinho antes pode reassistir depois a gente sabe que é bastante informação então é importante vocês também darem uma olhada posteriormente lá no youtube vai estar todo o webinar gravado qualquer dúvida que ficar aqui podem colocar nos comentários lá do youtube que a gente vai responder pode ter certeza e o material tanto da apresentação quanto da tabela também vai estar no comentário fixado ou na descrição do vídeo beleza pessoal sobre grupo A muita gente tem pedido pediu nos outros webinars para que a gente também falasse do grupo A então na verdade assim não é que a gente não queria falar é que como o grupo A por exemplo aqui vocês estão vendo a modalidade verde que a gente vê lá na fatura escrito A4 verde por exemplo não tem tools de fio B no período de fora ponto então se vocês pegarem o link da planilha que a gente disponibilizou para vocês e acessarem lá e colocar grupo A vocês vão ver que não tem tools de fio B no fora ponto e além disso tá para a modalidade azul vocês veem aqui nem no período ponto ou fora ponto vai ter tools de fio B por quê? porque grupo A remunera a concessionária através de outras maneiras tá grupo A paga demanda né grupo A tem distinção de horário ponto e fora ponta grupo A tem pagamento de reativo então a questão aqui era remunerar a distribuidora coisa que o grupo A já fazia através de outras formas né não da tools de fio B então assim o que a gente está querendo dizer talvez aqui nesse slide é que pouca coisa foi alterada e se alguma coisa foi alterada foi principalmente talvez eu diria essa questão aqui ó tools de geração tá então o que a gente estava vendo até agora era tools de G mas para o grupo B é uma novidade para o grupo B só que agora tools de G é uma novidade para o grupo A antes o grupo A tinha somente a tools de carga a demanda de carga agora está sendo apresentado para vocês também aqui que existe a possibilidade de contratação de demanda de geração como que funciona antes de eu passar o exemplo pessoal desculpa quis me adiantar demais aqui antes de mostrar o exemplo vamos ver aqui a gente fez um gráfico bem simples só de comparativo por que que eu contrataria a tools de geração e não a tools de consumo porque a tools de geração é tipicamente muito mais barata então a gente pegou aqui cinco distribuidoras a Semig RGE Enel Equatorial Enel de São Paulo Equatorial do Pará e a Light e vocês veem que em todos os casos a demanda de carga ela é expressivamente mais cara do que a demanda de geração então a Semig por exemplo aqui a demanda de carga R$16,54 ao passo que a demanda de geração é R$9,45 a maior discrepância aqui eu acho que é essa aqui da RGE R$32 a demanda de consumo e R$8,82 a demanda de geração então a gente vê aqui que existe uma vantagem muito grande de se contratar a demanda de geração a gente só vai ver agora num exemplo que não é para todo caso não é para sempre que a gente pode contratar preferir pela demanda de geração tá pessoal então do que que depende do que que depende para eu poder contratar uma demanda de geração qual é o pré-requisito o pré-requisito pessoal é que a minha usina que eu vou estar conectando ela tenha uma potência superior a demanda que eu já contrato hoje então o nosso exemplo aqui eu tenho um contrato na Enel de 500 kW o meu custe é de 500 kW e para compensar para abater o consumo do meu cliente eu dimensionei aí eu fiz a simulação fiz o estudo de caso e eu vi que eu preciso trabalhar com uma usina de 750 kW então pessoal para esse caso como era antes na resolução normativa 482 eu precisaria aumentar minha demanda de carga e ponto final então resgatando o valor da Enel deixa eu voltar rapidinho aqui o valor da Enel da TUS de G 18 reais e 82 centavos vocês não se preocupem a gente vai ensinar como que vocês acham esses valores aqui nessa apresentação também mas então 1882 perdão pela demanda de carga 1882 eu precisava alterar aí o meu contrato de demanda para 750 kW para poder conectar essa usina e aí eu tinha um custo mensal apenas com demanda de 14.115 reais agora pessoal eu posso fazer o seguinte eu mantenho esse contrato de demanda de carga então eu vou manter os meus 500 kW o custo vai ser o mesmo mas a diferença do que eu quero contratar para o que eu já tenho de carga então eu vou ter 250 kW aqui de TUS de G e aí o custo dela é muito menor então essa diferença que eu vou pagar um custo muito menor e aí o meu custo mensal baixa aí de 14.115 reais para 10.832 reais então vocês veem aqui pessoal que para o grupo A a gente tem uma mudança que é até bastante benéfica a gente não tem TUS de fio B no horário de fora ponta para cliente verde ponta e fora ponta para o cliente azul também não vai ter TUS de fio B então o cenário está até eu diria bastante positivo para o grupo A agora cabe uma ressalva antes de eu mostrar como é que faz para achar a TUS de geração no site da NEO para o grupo A cabe a seguinte ressalva eu sugiro que vocês leiam a lei 14.300 e lá vocês vão encontrar que para alto consumo remoto a partir e inclusive 500 kW onde uma unidade consumidora detenha 25% ou mais do rateio dos créditos você vai pagar 100% da TUS de fio B 40% da TUS de fio A e 100% ali do custo de pesquisa e desenvolvimento e de eficiência energética então a lei para esse tipo de alto consumo remoto ela é bastante diferente para um grupo A que seja simplesmente alto consumo local então atenção para essa questão notem pessoal que a lei e a normativa principalmente tentam fazer com que o cliente olhe muito mais para a geração local do que remota e com isso vem até esses benefícios que pouca gente fala mas é muito importante esse benefício do grupo A porque diversos clientes que não instalaram e estão no grupo A e imaginavam colocar uma geração local acham que a lei veio para prejudicar não ela beneficiou geração local isso é muito importante de quem está no grupo A porque justamente aquilo ele não tem aquela componente tarifária da TUS de fio B que é o que tanto se fala nessa lei não está presente para clientes do grupo A no fora ponta para quem for verde e no ponto e fora ponta para quem for azul e ele ainda vai ter a opção de contratar demanda geração caso a usina dele seja maior do que a demanda carga contratada nós fomos integradores aqui eu e o Ivan e a gente via muitos casos em que por exemplo a demanda do cliente era 200k mas a usina modelada era 400k e aí ficava naquela não vale a pena a gente aumentar 200 kW de demanda para gerar o que a usina de 400k geraria porque o meu custo fixo vai dobrar entendeu então muitas vezes isso inviabilizava uma mini geração para grupo A hoje notem que aqueles 200k de demanda que a gente precisa aumentar não vai ser mais os 200k de demanda de consumo desculpa vai ser 200k de demanda geração porque o consumo dele continua o mesmo então o que ele aumenta agora faz muito mais sentido nessa regra é o que ele aumenta de demanda é para injeção não é para consumo certo e esse valor de demanda geração é muito menor do que o valor de demanda consumo então pode ser que muitos projetos que antes eram inviáveis financeiramente ou pelo menos o cliente optava por fazer uma usina menor do que precisava agora ele vai poder botar uma usina para por exemplo 100% do consumo então isso é bastante sensível e para quem trabalha para quem já tem expertise no grupo A vale a pena vocês voltarem em algumas negociações que talvez ficaram paradas por este quesito certo então deem uma olhada especial neste ponto beleza vamos seguir aqui tinha prometido para vocês pessoal aí aqui só para vocês verem o que eu tinha falado antes aqui teve uma quebra de página então não se desesperem que nem eu eu me desesperei achei que eu não estava encontrando na verdade só estava na página seguinte então vocês vão acessar aquele link vocês vão em atos regulatórios e vocês vão no grupo A aqui vocês vão pegar o grupo grupo A4 verde por exemplo a TUS de G aí vai ser 18,82 mas aqui eu estou falando da TUS de G de consumo e está aqui os 5,69 da TUS de G de fato então é no mesmo link é no mesmo documento inclusive só que ao invés de ser grupo B vai ser no grupo A de fato e aí aqui pessoal para quem não tinha achado a planilha eu vou dar uns eu vou dar uns cingudinhos até vocês apontarem o celular baixarem a planilha está aqui o link também depois a gente vai disponibilizar os slides sem problema nenhum essa planilha também está aí já para vocês estava no webinar mas quem não achou pode pegar ela por aí e aí a gente vai proceder de fato para o cálculo para a análise da planilha de fato acho que dá para dá para avançar aqui já quem não conseguiu pegar aí no QR Code pessoal ela está em documentos aqui naquela abinha que abre no nosso webinar então clicando ali vai ter o XLS é só baixar quem não conseguir vai ter também lá no YouTube o link e o QR Code também na apresentação então vocês vão ter acesso aí tranquilamente acho que está dando para ver aí Fernando você controla isso o pessoal está vendo beleza essa aqui é a planilha pessoal primeiro cuidado vejam aqui V9 essa é a última planilha que vocês vão ter que usar agora para fazer o cálculo do Payback porque ela já está considerando a resolução normativa 1059 tá então vamos começar aqui ó tudo que está em verde aqui ó são dados que vocês vão ter que preencher são dados do cliente de vocês são dados do sistema que vocês vão fazer simultaneidade tudo isso vai estar aqui tá então consumo pessoal o consumo aqui também é o que ele vai abater mensalmente a gente está partindo aqui do princípio que você vai fazer um sistema de pelo menos 100% do consumo dele tá então você vai entrar aqui com o consumo valor do fio B pessoal então aqui ó vocês clicarem nesse link aqui ó vocês vão lá para a NEL tá eu vou fazer isso aqui já porque no último webinar tá teve gente que ficou na dúvida quanto a isso não sabia pegar então só deixa eu alterar a tela aqui ó tá acho que está dando para ver aí então vamos pegar aqui eu peguei o caso da RGE né vocês veem aqui ó expande ali o drop down menu tá de distribuidora vai lá embaixo RGE beleza grupo eu vou pegar não vou pegar aqui subgrupo antes B1 e onde é que vocês encontram isso pessoal na fatura isso vai estar no cabeçalho tá vai dizer qual que é o grupo do cliente se ele é B1 B2 B3 B4 A4 enfim qual é o grupo dele vai estar na fatura tá bem então é clientes da baixa tensão a clientes que recebem média tensão tá tá então só para retomar aqui ó vocês preenchem com esses dados da própria fatura aí que vocês vão encontrar do cliente tá e aí aqui ó pessoal vocês tem o custo ó esse aqui é o custo da TUS de cheia da TES cheia mas aí a gente tem os componentes ó TUS de fio A que remunera a transmissão e TUS de fio B que remunera a distribuição que é objeto do nosso estudo aqui neste webinar e nessa planilha também tá então esse custo só para esclarecer também tá isso aqui é R$250,82 por megawatt hora tá não é por kilowatt hora Deus o livro tá então para pegar é só fazer isso vamos voltar lá para a planilha aqui rapidinho tá então preencheu aqui ó os mesmos R$250,82 colocou aqui TUS de ITE pessoal sugiro que vocês peguem da fatura e não da NEO por quê? porque daí lá na fatura vocês vão ter acesso ao ICMS tá vocês vão ter acesso a PIS e COFINS tá e aí vocês já conseguem matar tudo esses outros impostos aqui ó pode pegar na NEO pode pegar só que aí você vai ter que consultar a fatura de qualquer jeito para pegar PIS, COFINS e ICMS isso é bastante importante tá na primeira planilha que a gente fez tá a gente tinha feito colocado ICMS numa época que nem estava sendo cobrado ICMS a gente tinha previsto que podia ser alterado tá talvez tenha sido até uma praga que eu e o Fernando tenham rogado no setor né mas não foi isso foi só uma infelicidade mesmo tá então tá aqui ICMS né vocês preenchem aí PIS, COFINS simultaneidade pessoal aqui não é objeto do nosso webinar tá é um conceito que a gente explorou bastante no nosso último webinar eu sugiro que vocês vejam esse webinar para entender o que é simultaneidade mas tem uma uma planilha auxiliar aqui uma pasta auxiliar dentro dessa planilha que vocês veem aqui preenche tá coloca aqui vai sair a simultaneidade vocês copiam essa simultaneidade para aqui valor só um minutinho eu reforço o que o Ivan falou olhem o último webinar porque simultaneidade altera muito o retorno financeiro do cliente então se vocês errarem a simultaneidade vocês podem estar entregando um resultado melhor ou pior para o seu cliente tá então obviamente quanto maior a simultaneidade colocada aqui melhor vai ser o retorno mas isso precisa ser observado o perfil do cliente tá residência tem uma simultaneidade entre residências são as simultaneidades diferentes mas normalmente é um perfil um pouco mais semelhante comércio é bem diferente indústria é bem diferente então isso aqui é um ponto chave dessa tabela tá pode seguir beleza aí preencheu simultaneidade valor do sistema gente esse valor do sistema aqui é o valor que o cliente de vocês vai estar vendo tá então é considerando material é considerando mão de obra é considerando o lucro da empresa custo de projeto custo de engenheiro de segurança custo de engenheiro eletricista enfim vocês tem que colocar o custo que o cliente de vocês vai ter que fazer no sistema que vocês estão vendendo para eles tá esse é o ponto aqui custos não abatíveis pessoal que é nada mais é do que custeio da iluminação municipal esse custo aqui ele não foi alterado por lei 14.300 por resolução normativa é algo municipal e é justamente por isso também que a gente sugere que vocês peguem a fatura do cliente de vocês porque daí vocês vão ver qual que é a contribuição que aquele cliente em particular está fazendo tá padrão de desculpa quer falar não é só um ponto aí que é importante comentar eu já peguei cliente reclamando que o custo que ele estava pagando na fatura depois do sistema continuava alto dois pontos que já tinham sido salientados para o cliente é que ele era uma residência ele pagava R$60 por mês da iluminação pública mais ou menos e ele ainda estava dando uma doação para o hospital da cidade dele de R$20 por mês então só em custos não abatíveis ele tinha R$80 na regra antiga ele ainda tinha aquela questão do custo mínimo da taxa mínima que no caso dele como era trifásico era 100 kWh então ele tinha mais ou menos na época R$70 R$75 de taxa mínima mais R$80 de custos não abatíveis então ele estava pagando em média R$150 R$160 por mês mesmo tendo o sistema fotovoltaico então isso é um ponto que vocês têm que olhar e salientar para o cliente de vocês o que é esperado já que ele continue pagando mesmo tendo o sistema fotovoltaico e que aqui no caso não tem nada a ver com a mudança da normativa então isso é um ponto que já era assim e vai continuar sendo assim isso é importante vocês observarem beleza vamos seguir aqui então pessoal deixa eu só ajeitar aqui o M desculpa aí como a gente falou agora o custo mínimo vai ser o custo de disponibilidade então por isso que está aqui monofásico bifásico e trifásico porque isso aqui vai impactar o payback também está valor da TUS de G pessoal então o tutorial eu já dei na apresentação mas o link que eu prometi para vocês está aqui dentro da planilha então só acessar ali selecionar concessionária o ano baixa o pdf de atos regulatórios e encontra a TUS de G do grupo B atenção para o grupo B potência máxima de carga pessoal isso aqui vocês vão ter que descobrir através de uma conversa com o cliente de vocês e de um levantamento de carga então isso não é algo que vocês vão encontrar numa planilha da ANEL que eu vou poder dizer para vocês vai variar de cliente para cliente mas uma residência a gente sabe que baixo de 7 kW dificilmente vai ser então para esse exemplo eu estou utilizando 7 kW por causa disso potência máxima da AGD só reiterando aqui o projeto de vocês é limitado pelo mínimo então se o mínimo for o inversor vocês vão colocar a potência do inversor se o mínimo for os módulos vocês vão colocar a potência de módulos aqui custos após AGD pessoal aqui é uma forma de vocês colocarem um custo médio mensal que o cliente de vocês pode ter por exemplo assim com manutenção tá então por exemplo você pode por exemplo assim ofertar um plano de manutenção para o seu cliente que você vai cobrar sei lá 30 reais por mês e você vai fazer duas manutenções por ano aí mensalmente ele vai te pagar 30 reais e aí você vai colocar esse custo aqui embaixo tá se você não está prevendo nada desse tipo tá o que eu acho errado né não prever nenhuma manutenção mas se você não está para todo caso você só coloca zero aqui que a própria planilha vai assumir o resto do cálculo do payback dessa forma vamos deixar 20 reais aqui tá pessoal aí aqui embaixo a gente tem o valor tá do fio B com ICMS tá então isso aqui é considerando que o cliente não tem o sistema fotovoltaico tá então da fatura aqui o valor total da fatura 439 reais desses 439 reais 302 reais então uma boa parcela da fatura já estava sendo alocada só no valor do fio B isso aqui é só para mostrar para vocês o peso que o fio B tem na fatura de um cliente que não tem o sistema fotovoltaico no caso aí é o de baixo né esse aí é o valor total perdão valor total exatamente então para esse consumo aqui perdão 500 kWh 151 reais tá então dos 439 reais 151 reais está sendo alocado ao pagamento da TUSD fio B tá aqui ó pessoal a TUSD com imposto e TE com imposto então aqui ó vocês preencheram destaque aqui ó essa TUSD e essa TE que vocês vão preencher aqui em cima é sem valor de ICMS sem valor de PIS COFINS tá vocês cuidem nisso na fatura porque muitas vezes vocês vão estar enxergando o valor já com ICMS PIS COFINS vocês tem que achar na fatura o valor sem ICMS sem PIS COFINS tá aí aqui já é considerando TUSD e TE tá com ICMS PIS COFINS e aí aqui o valor cru lá pessoal só para assalentar que o valor cru normalmente é chamado de base tarifária na fatura então base tarifária vai ser o valor sem impostos e depois quando ele é cobrado lá em cima normalmente já vai estar com impostos então isso que o Ivo falou é bem importante ali em cima a gente tem que colocar 100 impostos para o nosso cálculo aqui dar certo beleza e aí aqui pessoal a gente pega o valor total que o cliente pagaria por kWh esse aqui de cima 439,23 reais para esse consumo médio mensal de 500 kWh agora agora aqui pessoal isso já tinha na versão 7 essa tabelinha aqui tinha na versão 7 da planilha só que na versão 7 da planilha se o custo da TUSD fio B era menor do que o custo de disponibilidade a planilha ia colocar o custo da TUSD fio B igual agora a gente corrigiu isso vocês veem aqui existe uma forma existe um C aqui então basicamente se o custo da disponibilidade der maior do que o custo da TUSD fio B então o custo que vocês vão ver aqui na verdade vai ser o custo da disponibilidade e isso se propaga para todo o resto dessa tabela aqui então sempre que a disponibilidade for maior do que a TUSD fio B o que vocês vão enxergar aqui é o custo da disponibilidade então essa foi uma das principais modificações não a única principais modificações em relação a tabela sética aí aqui vocês veem mesa a mesa o custo ou da disponibilidade ou o custo da TUSD fio B que esse cliente vai estar pagando no primeiro ano aqui pessoal como vocês estão vendo R$26,35 isso aqui é sim o custo da disponibilidade e no segundo ano aí já virou TUSD fio B terceiro TUSD fio B TUSD fio B e assim por diante tá vocês eu posso até mostrar para vocês aqui ó se eu alterar se eu alterar aqui para padrão bifásico ó olha o que que acontece os dois primeiros anos ó vai ser o custo de disponibilidade porque bifásico você vai ser cobrado por 50 kWh e aí 50 kWh se reflete em R$43,92 e esse custo de disponibilidade é maior do que a TUSD fio B se a gente voltar aqui ó se a gente voltar para monofásico aqui ó ó a gente viu que daí o segundo ano já voltou a ser da TUSD fio B pessoal aqui ó o pessoal tá perguntando se pode excluir a Natália perguntou se pode excluir a tabela versão 7 sem medo não digo nem excluir mas acho que até melhor excluir para evitar de usar ela sem querer porque aquela tabela estava correta naquela data como houveram alterações essa agora é a tabela do cenário atual tá então utilizem a versão 9 a Juliana também comentou esses valores calculados do custo podem ser alterados ao longo do ano uma vez que a Neel pode alterar as tarifas com certeza essa tabela é totalmente mutável então a cada alteração de tarifas vocês vão ter que reavaliar os casos tá outra coisa a gente deixa toda a tabela com as fórmulas abertas então vocês podem alterar as fórmulas se vier a alterar alguma regra tá ou conforme a necessidade de vocês criando algumas novas uns novos gráficos enfim a maneira que fica mais fácil para vocês apresentar para o cliente então a nossa ideia é realmente que vocês peguem essa tabela e desenvolvam melhorem aí com a necessidade de vocês e obviamente alterem os valores de tarifa enfim de qualquer de ICMS porque isso tudo é variável então fica aberto para vocês utilizarem da melhor maneira possível tá cuidando sempre para não alterar alguma fórmula que impacte no resultado final tá então tem um pouco de cuidado mas obviamente tem que alterar se alterar tarifa ou se alterar ICMS ou qualquer outra coisa tá só um adendo passando aqui para o custo mensal 14 de G tá pessoal então vocês estão vendo aqui mensalmente ele tem aí 17 reais e 7 centavos de TUS de G aí o que que acontece aqui ó se eu colocar aqui ó por exemplo lá eu tenho uma carga de 7 quilowatts mas eu tenho uma geração um sistema fotovoltaico de 5 olha lá o que aconteceu com a TUS de G eu não tô pagando porque a minha potência de carga ferida a minha demanda perdão a minha demanda de carga ferida ela é superior a minha demanda de geração então eu não vou pagar essa TUS de G tá essa componente aí TUS de G então é por isso que é importante vocês fazerem esse levantamento de carga aí com o cliente de vocês tá pra vocês preencherem essa tabela aqui corretamente conversar com o cliente depois pra ver o que que ele pode tá usando junto aí até pra poder fugir desse tipo de cobrança aqui tá aí aqui ó pessoal a gente tem cobrança do ICMS tanto da TUS quanto da TE tá então se vocês identificarem que a concessionária que vocês vão estar trabalhando tem só da TUS tem só da TE vocês podem é totalmente aberto que nem o Fernando falou tá aqui a fórmula tá vocês querem alterar aí pode alterar não tem problema nenhum mas pra esse exemplo aqui tá a gente tá considerando que tá incidindo ICMS tanto na TUS quanto na TE tá o cliente vai pagar mensalmente por esse valor e aqui ó essa tabela que agora tá do lado esquerdo de novo a gente tem aí simplesmente um resumo de tudo que aconteceu aqui nessa tabela tá então aqui primeiro a gente tem o total anual com o sistema né então a gente vê que ao longo dos anos esse custo aqui ó ele também vem aumentando porque a escadinha lá da da TUS de fio B ela vai aumentando né 15% no primeiro ano 30% no segundo ano 45% no segundo ano e assim por diante então o custo anual com o sistema também vai aumentar tá tá então é por isso que isso acontece custo anual sem o sistema tá então isso aqui é legal do cliente de vocês verem ó porque aí ele vê lado a lado ó quanto que ele pagaria é sem o sistema fotovoltaico e qual a economia de fato né o montante de dinheiro que ele está economizando tá então aqui tá o percentual o percentual também vai decrementando ano a ano né pelo mesmo motivo que eu já tinha explicado da TUS de fio B e notem pessoal que esse é um ponto interessante que por exemplo aqui a gente considera sem inflação tá mas a vida real a gente sabe que não é assim então quanto maior a inflação energética maior vai ser esse benefício vamos dizer assim para quem tem AGD versus quem não tem porque o total anual sem sistema vai aumentar mais do que o total anual com sistema e a gente sabe que o histórico aí da inflação energética é até maior né muitas vezes o dobro do que o IPCA que a gente tem anualmente então quem investiu hoje vai estar no lucro perante a quem investir daqui um ano dois anos três anos porque ele já vai ter ganho aquela questão da inflação energética ele não vai estar pagando a mais a cada ano tá ele vai vamos dizer assim ter uma segurança do que ele vai pagar muito maior do que quem não investiu porque quem disse que no ano que vem não pode aumentar 50% do tarifa a gente viu notícias recentes que aumentou 31% então não tem como falar que não vale a pena um sistema fotovoltaico quando a gente vive num país que aumenta tanto a tarifa energética muito mais do que a própria o próprio IPCA ou as taxas de retorno de qualquer outro índice então isso aí vocês têm que manjar bastante porque é uma maneira fácil de convencer o cliente mostrar que com essa tabela visualmente que vale muito a pena tá então também se atentem bastante nesse ponto e só pra destacar pessoal aqui tá a gente nem tá vendo por exemplo assim bandeiras tarifárias tá bandeiras tarifárias cliente que tá com sistema fotovoltaico fica numa situação muito melhor né do que quem não tem sistema fotovoltaico então é outro argumento pra vocês trazerem pro cliente de vocês também tá aqui ó pessoal agora tem a nossa tabelinha e o nosso gráfico de payback tá então vamos lá pra esse cliente aqui consumo mensal médio 500 kWh investiu 18 mil reais simultaneidade de 30% tá simultaneidade de 30% é uma simultaneidade ruim tá então para assim ó todos os efeitos esse cliente num cenário ruim tá pagando é tá pagando como vocês podem ver aqui ó pela disponibilidade tá tá pagando pelo ICMS o payback dele aqui ó foi em menos de 5 anos tá aqui ó 4,63 anos tá então no primeiro ano eu terminei com um saldo negativo aí de 13.886 reais né daqueles 18 que eu tinha aplicado o segundo 9.838 o terceiro ano 5.988 o quarto ano eu termino ele com 2.312 e aí o quinto ano eu termino ele positivo tá com 1.165 reais tá então é um sistema aí que que teve um tempo de retorno de 4,63 anos que é um investimento excelente né tudo isso vocês vão encontrar na tabela e aí por exemplo assim ó ah mas o meu cliente lá vai pagar tudo de jeito então vamos colocar aqui ó vamos colocar aqui vamos voltar para os 10 que a gente tinha antes vamos lá ver o payback ó o payback mudou aqui mas ficou abaixo de 5 anos igual tá pessoal o final ali do quinto ano você vai terminar com um saldo positivo de 140 reais e 97 centavos tá essa planilha aqui pessoal o que que eu sugiro que vocês façam primeiro de tudo ó dá uma lida nela tenta expandir as formas faz a leitura dela como a gente fez aqui agora e aí você faz o seguinte ó você vem aqui ó mover ou copiar clica perdão clica com o botão direito em cima dela tá do RGE aqui ó mover ou copiar tá clica em mover para o final e criar uma cópia aí no final aqui ó vocês vão ter criado uma cópia renomeia ela aqui ó por exemplo ah eu tô tratando com a Enel beleza renomeia pra Enel e aí você altera claro aqui né os valores aqui são da RGE ainda né mas aí você começa a criar o seu exemplo de fato o seu cliente de fato pra Enel e você fica aí com as duas planilhas aqui ó com a RGE pra consultar caso você tenha feito alguma modificação que você tá na dúvida né que você fez aqui na planilha da Enel ou da sua distribuidora você consegue ver aqui o que pode ter dado errado voltar faz uma cópia nova e aí você começa a trabalhar em cima dos seus clientes dessa forma tá essa é a é a sugestão que eu dou pra vocês sobre essa sobre essa planilha outra coisa pessoal antes talvez o Fernando queira falar mas antes disso eu recomendo que vocês vejam o nosso último webinar tá não precisa ver aquela parte que a gente fala dessa planilha da versão 7 mas pra vocês pegarem ali sobre simultaneidade e sobre essa questão aqui da da TUS de fio B ó a gente explicou bastante naquela naquele último webinar tá não só desse webinar também a gente fez um com o Guilherme Suster assim tá que também é legal de vocês verem pra vocês agregarem bastante conhecimento e tem um ainda da PL5829 né pra quem gosta assim de uma história maior né de como que a gente chegou onde a gente chegou tá tem um webinar do PL5829 pra vocês também se informarem outra coisa pra quem ainda não conseguiu pegar a planilha não achou não conseguiu pegar o link vou botar aqui de novo o link mas a gente vai colocar em comentário fixado no YouTube tá então se você não pegou aqui por um motivo ou por outro vai tá no nosso comentário fixado do YouTube deixa eu colocar aqui de novo só pra aqui ó aí pessoal então mais uma chance aí pra você conseguir pegar essa planilha antes da gente finalizar o webinar tá qualquer coisa faz um print da tela aí tá e depois escaneia o QR Code Fernando tem mais alguma colocação não acho que pessoal em resumo o que é importante dessa tabela ela é uma tabela bastante técnica tá então é importante que vocês estudem ela leiam as fórmulas e entendam como é que foi calculado por quê não só pra entender a tabela mas pra entender como que tá sendo feita a cobrança e ter uma segurança no momento do atendimento pro cliente vai ter cliente que não vai querer ver esse monte de número então vocês tem que ter uma sensibilidade do que mostrar pro cliente de vocês tem que cliente que gosta de entender gosta de ver de onde é que tá saindo pra ganhar uma confiança tem cliente que só quer ver o resultado final então vocês tem que ter essa sensibilidade treinar os vendedores de vocês não sei se todo mundo aqui é a maior parte deve ser talvez técnico mas que treinem o time comercial pra extrair o melhor que a tabela pode oferecer seja no lado de entregar toda a parte técnica pro cliente ou seja de só entregar a parte visual e tanto pra vocês absorver o conhecimento que tá ali enrustido na tabela que pra ter essas fórmulas a gente precisa pegar lá do cerne da normativa pra conseguir calcular então vocês entendendo essa tabela a gente sabe que vai demorar um pouquinho porque é bastante técnico tem algumas miudezas ali que tá na normativa então vocês tem que ler o que tá na resolução vocês tem que entender essas equações mas é importante pra ter angariar essa confiança e conseguir passar pro cliente final ainda mais nesse momento inicial de ano que vale muito a pena então é importante vocês destrinchar isso tudo e como a gente já falou evoluir ela se for o caso então seriam mais essas colocações perante a tabela vale a pena dar uma olhada com mais calma nela só pra finalizar pessoal eu acho que vale a pena também dizer que vocês viram aqui um exemplo que bem crítico não chegou a 5 anos o retorno então talvez a gente até tenha tido uma defasagem visto do que a gente estava ali em dezembro e novembro pra projetos na resolução normativa 482 687 mas esse tempo apesar de piorar ainda não deixou de ser um excelente investimento e eu acho que é isso que vocês precisam focar agora é um bom investimento tem um bom retorno a PHB trabalha com equipamentos de confiança a gente tem garantia nacional a gente tem suporte nacional a gente pode ajudar vocês como a gente está fazendo aqui nesse webinar mas caso a caso a gente também pode estar auxiliando vocês e é isso aí pessoal esse vídeo aqui encerra a nossa série da lei 14.300 agora que a gente está aí com já a resolução normativa espero que a gente possa ter contribuído especialmente com a área técnica mas também com a comercial e nos vemos na próxima pessoal até mais obrigado pessoal então até mais espero que todo mundo tenha absorvido o máximo de conhecimento e como o Ivo falou acho que é o momento agora de ter um diferencial perante aos concorrentes de ter o conhecimento e voltar para uma venda técnica e comercial forte a gente viu uma corrida muito grande no final do ano pelo desculpa meu interfone está tocando mas pelo pela parte muito mais comercial o cliente ele queria comprar independente dos resultados que ele sabia que valia a pena agora a gente precisa ter aquele convencimento novamente eu espero que tenha sido um bom webinar e agradeço a presença de todos novamente obrigado tchau